E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Samsung Galaxy M35 e eu vou mostrar aqui para vocês as várias maneiras de tirar print deste aparelho. Vamos lá, a primeira delas é a clássica, né? Liga e desliga e volume menos. A gente vem aqui, clica nos dois, ó. Ele já tira o print aí para nós, né? Então lembrando, gente, basta você pressionar os dois e soltar e não precisa ficar apertando os botões, tá? Outro print é através do gesto aqui com a lateral da mão, ó. Você vem e ele tira aí o print para você. Do outro lado também, gente, ó. Do outro lado também. Então independente do lado, ele vai tirar o print para você. Tem um que é um atalho, né, gente? Atalho aqui. Aqui na parte de notificações nós temos um atalho para você poder capturar a tela. Mas onde está o atalho? Nós temos o gravador de tela, temos aqui um leitor de QR, mas cadê, né? Vem aqui. Isso aqui você vai fazer apenas uma vez. Vem aqui na canetinha, editar. Aí aqui embaixo, ó, capturar tela. Clica no capturar tela, ele vai jogar aqui para cima. Concluído. Pronto. Tá feito. Agora você puxa novamente e ele fica permanente aqui na parte das notificações, né? Nos atalhos da barra de notificações. Você vem aqui, clica e ele já tira o print para você. Temos uma outra forma de tirar print, gente, que é aqui, ó, no painel Edge. Mas cadê? Não tem nada aqui no painel Edge. Então vamos configurar o painel Edge. A gente entra aqui em configurações. Na parte de configurações, a gente vem em visor. Aqui na parte do visor, a gente entra aqui em painéis Edge. Clica no painel Edge e vem aqui em painéis. Aqui nós temos a seleção inteligente. Você vem, seleciona aqui esse segundo painel, certo? Esses são os painéis que já vêm com o aparelho. Agora basta você vir, arrastar aqui e arrastar novamente. E temos aqui, ó, o retângulo. Ele vai fazer uma captura conforme você pede. Olha só. Aqui você pode fixar, copiar, recortar, compartilhar, salvar e extrair o texto, gente. Olha só. Então ele marca todo o texto da imagem. Você pode copiar todo o texto, tá? Então você tem todas essas possibilidades. Temos também, gente, o print estendido. O print estendido, eu gosto de dar esse exemplo aqui pra vocês. Olha só. Aqui, olha só. Esse exemplo aqui, essa tela gigante. A gente vem aqui, liga e desliga, volume menos, clica nos dois. E temos aqui uma setinha, ó. Clica na setinha e ele, ó, já fez uma, duas, três, quatro, cinco. Não vai mais. Clica na imagem aqui do lado e ele nos traz aqui o print estendido que acabamos de fazer, tá, gente? Então esse é uma outra forma de você também tirar um print da tela do aparelho. Só que com a tela maior. Por exemplo, uma notícia, uma música, por exemplo, né? Então você tem essa possibilidade de tirar esse print estendido. E o extra, gente, vai o que eu já falei pra vocês, ó. Nós temos aqui um gravador de tela, onde você tem, né, as opções no gravador de tela. Você pode gravar aqui o som, né? Nenhum, mídia, que seria do aparelho, mídia e microfone. Você falando e do aparelho. Você também tem a qualidade do vídeo, 1080, 720, 480. Temos uma facecam aqui, né, pra você falar com o seu público enquanto você joga, enquanto você faz alguma coisa. Exibir os toques na tela e salvar gravações em tela. Esse é o endereço onde vai estar o seu arquivo lá com o seu vídeo. Lembrando, gente, as informações que você tem, informações sensíveis, como informações pessoais, conta, banco, essas coisas, vai sair tudo na gravação, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho pra receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! Tchau, tchau.